Como fazer para ter segurança no atendimento emocional materno sem ter passado pela experiência emocional do cliente, né? Já pensou se para atender os nossos clientes a gente tivesse, então, que passar pela mesma experiência emocional que ele? Você já sabe que isso não funciona, né? A gente acabou de conversar sobre isso. Para ter, então, segurança no atendimento emocional de mães e mulheres desde a gestação até o pós-parto, nós precisamos, então, ter conhecimento científico sobre o assunto. É o conhecimento que irá nos deixar seguros para intervir em qualquer situação. Qualquer queixa que for a queixa emocional, se eu tiver conhecimento em psicologia perinatal, aí eu me sinto segura, eu me sinto seguro para poder acolher esse cliente. Existe, então, uma área chamada psicologia perinatal, que dá todo o embasamento teórico e técnico para que profissionais possam se sentir seguros no atendimento emocional materno. E é no nosso minicurso de segurança no atendimento emocional de gestantes e mulheres no pós-parto, que vai acontecer dos dias 3 até o dia 7 de outubro, de forma 100% gratuita, que você não vai pagar nada para participar, é que eu vou me aprofundar com você em psicologia perinatal. Porque é desse conhecimento que você precisa para se sentir seguro, tá? Rafaela, é na psicologia perinatal? Então, não é na minha experiência? Exatamente isso. É o conhecimento da psicologia perinatal que falta muitos profissionais, que vai, então, fazer você poder se sentir mais seguro, mais segura para atender essas questões. E eu vou me aprofundar lá no nosso minicurso. Não é aqui nessa live. É lá no nosso minicurso. Lá eu vou me aprofundar com você sobre o que é a psicologia perinatal. E talvez você possa estar aí pensando, Rafaela, mas eu não sou psicóloga. Eu posso aprender psicologia perinatal mesmo eu não sendo psicóloga? Então, a resposta é, claro, pode. Você é estudante, você é enfermeiro, você é doula, você é obstetra. Sim, claro, você deve aprender psicologia perinatal. Porque você não está livre de ter que lidar com as emoções de gestantes e mulheres no pós-parto. Talvez não seja você que vai fazer o tratamento emocional. Talvez você tenha que encaminhar para um psicoterapeuta. Mas, a acolher essas questões, você precisa saber novamente. Não é porque você é doula que você tem o domínio das emoções vivenciadas neste período. Talvez você tenha o domínio de conhecer muitas coisas sobre parto, gestação, pós-parto, preparação para o parto. Mas, o que fazer quando o bebê morre na hora do parto? Ou você estava acompanhando a gestante, percebe? Então, qualquer profissional que está atendendo gestantes, mulheres no parto ou no pós-parto, precisa conhecer psicologia perinatal. Inclusive, uma coisa importante dizer aqui para vocês. O conhecimento da psicologia perinatal, ele é interdisciplinar. Para que o psicoterapeuta, o psicólogo possa atender essas questões, Ele precisou estudar o que psiquiatras escreveram, o que obstetras escreveram, o que enfermeiros escreveram, o que etólogos, sociólogos, psicanalistas escreveram. Portanto, o próprio conhecimento da psicologia perinatal não é um conhecimento exclusivo da psicologia, que é escrito e desenvolvido por psicólogos. Mas a gente precisa de vários outros profissionais, de biólogos, de vários outros profissionais que vão contribuir, cada qual no seu conhecimento com a maternidade, para que a gente possa, então, ter a psicologia perinatal, percebe? Então, sim, tá? Fica tranquilo, fica tranquila, que independente de qual for a área com a qual você trabalha, o mini curso é para você. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda para participar do nosso mini curso, tá? de segurança emocional no atendimento às distantes, mulheres no parto e no pós-parto. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the norm, man, I still go. Go, 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 go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle a lot, hustle every single day. I'll be making...